O nosso bom e velho jogo do ABC, ou seja, toda fala tem que começar seguindo a ordem alfabética. Acontece que pra dar uma dificultada hoje, a gente vai participar de um programa de TV tipo Mesa Redonda, tá? Durante essa prova inteira. Só que a gente não vai falar exatamente de futebol. O tema dessa Mesa Redonda vai ser sugerido pela plateia e pode ser qualquer coisa, tá? Vocês vão pensando, a gente vai ver quem joga. Mion, Daniel e Elidio. Anderson, por favor, pega um tema. Vamos aqui pegar um objeto comum, seu nome. Letícia. Letícia. Fala pra mim um objeto qualquer. Pode ser pequeno, pode ser grande. Cubo de gelo. Cubo de gelo. Então vai ser uma mesa redonda sobre cubos de gelo. Mionzinho. Logo hoje, na final dos cubos de gelo, estamos aqui fazendo uma mesa redonda pra... Que temos aqui dois especialistas sobre o assunto, que é... Mas já digo que eu achei um absurdo o que aconteceu. Tudo foi um absurdo. O gelo derreteu antes da hora e o árbitro não apitou. Ninguém esperava que o Catanduva Icebreakers fosse ter um resultado tão grande em cima desse timeco. Oh, 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 oh. Por isso que eu gosto de salientar. Eu tô aqui há 20 anos nessa federação e eu não gosto desse tipo de atitude. Quero ver você citar um, um sequer, um, um sequer dos grandes gelos da história do Icebreakers. Hickson Icebreaker, camisa 10, 78, 83. Sete, camisa 7. Tudo bem, pessoal, calma. Todo mundo que joga com a camisa 7 tem um final nebuloso. Um final nebuloso? Qual é o final nebuloso que foi do grande Hickson Norris? Você não entendeu? Você nem sabe a história desse jogo. É Hickson Icebreakers, camisa 10, 78, 83. Oh, 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 man, oh, oh, oh. Um minutinho, porque a gente hoje tem o recado da nossa patrocinadora. Gente! Gente, hoje eu trouxe aqui pra vocês, tá? Que querem um cheiro mais saudável, tá? O cheiro, a nova purificadora de água, Shanks. A nova purificadora de água, Shanks, faz você até cuspir menos do que eu tô cuspindo agora. É com você. Yara, muito obrigado. Zero a zero não é resultado. Zero a zero não é resultado. Eu quero voltar aqui. Até onde não é resultado se a gente ganhou na vantagem? Você não sabe as regras, tem que estudar as regras. Bem, as segras dizem que a vantagem do zero a zero é resolver o jogo, certo? Claro, resolve pro time que quer vender na casa. Degelando não vale. Degelando é impossível. Eu sempre degelo antes pra gelar de novo depois. Esse é o processo do bico de bolsa. Faz favor, eu vou entregar os kits da Shanks pra todo mundo. Agradecido, moço. Hoje o negócio ficou quente mesmo, né? Inclusive, eu quero falar que não vou levar esse brinde, porque como você pode ver, não é do meu time. Já vai ficar agora reclamando. Já vai ficar reclamando. Você não presta. Você não é um gelo de verdade. Você é um gelo seco. Klaus, eu me recuso a responder isso. Fala o que você quiser. Legal, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esse é o nosso mesa redonda na final dos Ice Clubs Cabs. Mas não vai ficar assim mesmo. Você tá louco? Fala aí, chunga. Capra será problema mais. Não. Ai, 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 amém. Eu lerei agora. Eu lerei agora do grande livro. Que agora todos Todos devem Aleluia Aleluia